Quando um artista vê uma coisa, ela penetra em si, então podem passar os tempos e é evidente que se calhar o que acontece é uma coisa, é que torna-se mais eloquente, mais forte a evocação do que propriamente o momento em que deu. Eu às vezes pergunto, espera aí, tu achas que valeu a pena? Ai, essas dúvidas, essas dúvidas também doem muito, não sei se valeu a pena, o futuro dirá talvez, mas aí se há o futuro, eu não tenho nada a ver com o futuro, eu tenho um passado muito forte, agora se o futuro é o que for, será bem ou menos bem, isso para mim é muito diferente.